E aí galera, mais um vídeo, hashtag Kirip Pai, eu acho que tá gravando aqui, a câmera já tá aqui no capacete A gente vai ali, nisso, outro lado ali, fazer um gravamento ali com a La Fúria Deus abençoe o rolé, se inscreve aí, pau na máquina Vamos que vamos Tchau Vamos, Major Elson Quer não ter a manha, não entra não Mas Elon Ah 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É a mesma coisa. Se não tiver cunhão, não bota não. Vixe, Maria, a polícia. Aí tem pressa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom demais Cartão, viu?